Olá, um bom dia, sejam bem-vindos a uma excelente semana, semana com feriado, hein? 10 de abril, mais uma vez, nossa aula de erva. Bom, o João Nilson fez o seguinte comentário, bom dia a todos, a Marildo, joinha dado, excelente dica, valeu novamente. Rapaz, estou ficando mal acostumado a cada manhã, fico esperando para o que vem trazendo para nós. Hoje eu vou criar uma página de atendimento, vamos chamar o modelo da página e criar um plano. Adquira já sua licença do INDEV, Mobile WebDev com a WX Informática. Eu vou entrar no projeto Matos WebDev. Com o botão direito em cima da pasta atendimento, eu vou criar uma nova página. Eu vou clicar em Page Verde, vou escolher página branco e vou dar um OK. O nome da página será Atendimento e OK. Eu vou clicar em Page Verde, vou clicar em Modelos. Vou clicar em Adicionar. Eu vou escolher o modelo e vou clicar no OK. Eu vou clicar com o botão direito na página e Description. Eu vou clicar em IHM, vou mudar a largura para 1016 e altura para 817. Eu vou clicar em Creation, Bande ao Defilante, aqui seria Planos. Eu vou clicar em cima do plano e com o botão direito, Description. Eu vou clicar no Style e no Phone eu vou trocar a cor do fundo do plano. Style. Na próxima aula, o que vamos começar a fazer? Eu vou escolher representantes, vou escolher clientes e abrir chamados para esse cliente representante. Se você gostou dessa dica do WebDev, dos planos, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. É isso aí, até mais!